Pretel, como que foi a corrida? Como que você está no campeonato geral? Fala um pouco para a gente. É isso aí. Eu venho de uma mudança de moto, eu estava com uma BMW, agora eu estou de Kawasaki. Todo mundo sabe o quanto é difícil mudar de moto, um circuito diferente, que ninguém anda muito. E graças ao trabalho da minha equipe, todo o esforço que foi sacrificante, eu queria entrar entre os oito do Superbike Series, por vários motivos que decorreram durante o ano. E eu estou dentro, graças a Deus. E a minha equipe, muito obrigado, de verdade. E é isso aí. Eu não treinei desde o Rio, estou sem andar, estava pegando só firme na academia, mas estou contente. Ontem eu tomei um tombo muito forte, estava vindo uma volta muito rápida. Estou meio dolorido, senti um pouco o tombo na corrida, mas a equipe está de parabéns, minha família que sempre me apoiou. Eu estou aqui hoje mais por causa deles e eu queria entrar para o showdown, porque eu faltei duas etapas no campeonato, quando eu fui para o Mundial. Infelizmente, não foi possível. Por um ponto eu vou ficar fora, mas estou contente. Vou mostrar, mesmo não entrando no showdown, eu vou ir para cima dele. Vai incomodar até o final do ano. Eu quero incomodar. E ano que vem? Trabalhar forte e ver alguma coisa para o ano que vem, para vir incomodar, para tentar ser campeão. A corrida, para mim, foi boa. A gente até teve um resultado positivo, desde o Rio de Janeiro, que eu não ando de moto. E a gente não teve a oportunidade de vir treinar como alguns concorrentes nossos. Isso faz muita diferença, principalmente pela pista, por conseguir treinar na pista, mas principalmente pela parte física. E, para mim, a corrida foi muito boa. A equipe conseguiu fazer um trabalho muito bom de desenvolvimento da moto. A gente ainda está com ela um pouco em desvantagem em relação aos equipamentos, aos concorrentes. E isso fez muita diferença do meio da prova para frente, onde os pneus começaram a se desgastar, a moto começou a desequilibrar demais. E aí eu tive que usar um pouco da força física e aí vai um montante. Desgasta o psicológico, desgasta a força física e você começa a cansar demais. Mas, mesmo assim, eu não desisti. E acho que, por um erro que entrou o neutro no final da reta, talvez eu poderia ter chegado no cachorrão ou até conseguido passar. Mas faz parte, a equipe está trabalhando forte. A gente está querendo chegar lá no campo grande, melhor desenvolvido. E agora eu estou mais do que nunca líder do Superbike Series e estou focado em ser campeão esse ano. A partir de agora a gente vai treinar pesado para conseguir fechar todas as corridas vencendo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a minha equipe, a BMW Team Brasil, ao SPIC, preparador, que junto com a Orleans Brasil e a JC Racing, deu uma força enorme para a gente. Conseguimos desenvolver a moto, melhorar bastante ela do Rio de Janeiro para cá. E todos os meus outros patrocinadores que me ajudaram a chegar até aqui. Galera, primeiramente gostaria de parabenizar a todos que estão aqui no pódio. foi merecedores, porque a pista é difícil. A gente anda uma vez ou duas, no máximo, no ano. E para bater o pessoalzinho que anda bastante, que é complicado. Parabéns a vocês. Eu não posso esperar tudo, né? Hoje eu larguei bem, mas depois do rendimento acabou caindo. Mas foi bom. Adorei, porque isso daqui para mim é o maior prazer que eu tenho na vida em acelerar a moto. Chego no final de semana, vejo essa arquibancada lotada, cada vez me dá mais motivo de continuar. Acho que devo ser o mais velhinho da turma aí, eu e o Doca. E estamos insistindo, brigando contra a própria natureza, tamanho, peso e tudo mais. Galera, queria agradecer a todos, em especial a equipe Ronda, meus companheiros de equipe. E dedicar esse segundo lugar ao meu amigo, parceiro e piloto de equipe, Marco Teixeira. Ele andou demais hoje e mostrou que a cada dia que passa, a nossa equipe está se fortalecendo. É isso aí, galera. Valeu. Falando da corrida em si, eu dei o meu máximo, eu me diverti, isso é o que importa. Eu quero agradecer meu time, eles trabalharam muito, na primeira largada bateram em mim, eu não sei nem quem, onde, como, eu caí. E eles arrumaram a moto e tudo mais. E as pessoas devem entender que aqui só tem vencedores. Porque mesmo o cara que largou em último e deu o máximo, ele venceu ele mesmo. E é aí que está a essência. Se hoje o Cachorrão fez segundo e outras provas ele ganhou, isso é do jogo, é da temporada. Já tiveram várias para trás e vão ter muitas para frente. E é importante as pessoas saberem reconhecer que mesmo o cara que talvez tenha feito o vigésimo, ele é vencedor. E tem tanto mérito quanto os cinco que estão aqui.